É jovem, o Mercado Livre não tem limite, olha essa placa, é uma Raiden, é uma placa de vídeo PCI Express, é uma 4670, dá uma olhada no cooler dela jovem, será, será que a TI projetou um cooler assim, será que ela montou um cooler desse jovem, olha só, uma bolota de cola em cima do cone, cara, pra que Netflix, meu, é só procurar os negócios no Mercado Livre que você se diverte mais, cara, tá torto, que que é isso, meu Deus, a bolota, de acordo com o vendedor, isso aí foi feito pelo técnico dele, e ele falou, ah, como fica dentro do gabinete, eu não tô vendo, tá bom, olha lá o cabão, meu Deus, que que é isso, cara, 4670, meu Deus, é só no Mercado Livre, uma bolota de cola, meu Deus, que coisa nojenta. .